Nós estivemos agora com o secretário de saúde, Marcelo Coês, e ontem nós tivemos uma reunião com várias pessoas do RPA, reclamando do pagamento, a gente sabia que estava atrasado, e nós garantimos que estaria correndo atrás e trabalhando para fazer esse pagamento. E tivemos a notícia muito boa do nosso secretário, que vai ser pago o maio de hoje, no máximo até amanhã, e o de junho até sexta-feira. Isso aí, obrigado Marcelo Coês, obrigado Prefeito Federal. E estamos juntos com vocês, trabalhadores de Itaperuja. Um abraço.